O agronegócio para mim é tudo, a paixão e a produção de alimento, gera serviço, desenvolvimento, transporte. Meu nome é Fernando Luiz Rauber, sou de Viamão, Rio Grande do Sul. Eu trabalho no agronegócio e um orgulho muito grande para mim e principalmente da cultura do milho. A minha geração está com cultura de milho desde o meu avô, que já produzia milho, fazia farinha, essas coisas. Sempre estivemos nesse negócio. Aqui em Viamão eu trabalho só com milho, porque junto com a agropecuária, eu utilizo milho para a alimentação do gado, vendo para os vizinhos e forneço para as indústrias da geração. Todo mundo, todos os países, todos os animais consomem ele. Eu sou o nosso caro chefe. Milho para mim e tudo. A importância da caminete é que eu chego em qualquer lugar. Se eu precisar transportar peça, coisa, buscar qualquer outra coisa, entro na roça, no meio do plantio, na estrada. Hoje no agronegócio, a caminete é tão importante quanto uma cleitadeira, um cruzador. Porque, por exemplo, se der um problema na cleitadeira, faltar alguma coisa, é com ela que eu busco a peça para substituir, para nada parar. Eu preciso de uma caminete boa. Mesmo tendo estrada ruim, que eu consiga fazer meu horário. E todo o povo precisa comer, alimentação, e principalmente o milho, o mais importante, que todo o país, todo o mundo consome. Animais, pessoas, tudo, é um alimento essencial hoje em dia. Amarok V6. Torça que vem de dentro. Volkswagen.